O que é o nosso, o nosso quer está minha cama Queria sofrer uma bolacha do pai Pode só vir daquela, deixa o que me pode em frente no pô Não quero o trago que ela tem, se não tem Vou te dizer a minha alguém Não quero o trago que ela tem, se não tem Vou te dizer a minha alguém Que ela fica diferente, que ela fica diferente Não quero o trago 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 que ela fica diferente O que é isso? O que é isso? O que é isso?